Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se insoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Estes três, mas o maior destino é o amor.